Eu sou do Norte, eu sou Eu sou do Norte, eu sou Eu sou essa gente, eu sou Sou caprichoso e garantido, eu sou filho do Norte Eu sou do Norte, é assim que a gente é Quem é do Norte vai de Chevrolet Eu sou do Norte, é assim que a gente é Quem é do Norte vai de Chevrolet Legenda por Sônia Ruberti